Música Foram 16 anos de pesquisas. O objetivo da Embrapa Gardecorte sempre foi levar ao mercado um capim que fizesse a diferença. Algo que fosse mais resistente à seca. Mais folhas e menos talo. E rebrota acelerada. Os pesquisadores chegaram até o BRS Piatan. Agora você vai conhecer como o BRS Piatan pode ajudar você, pecuarista. Renan Correia administra a fazenda do pai em Pimenteiras do Oeste, do estado de Rondônia. Ele optou pelo consórcio do BRS Piatan e o capim Mombassa. Nesta invernada que você está vendo, o plantio foi realizado. E após 70 dias, a imagem é esta. O desenvolvimento do Piatan impressiona. A ideia de Renan é obter as mesmas vantagens que teve nas outras invernadas, onde ele já tem o Piatan. Este plantio aqui foi feito tem 70 dias. Já está começando a sementar o Piatan já. E a Mombassa é mais tardia agora na região. E nós vamos pôr o gado depois que sementar todo o capim. Nós vamos usar o pastoreio aqui para poder fazer a engorda de gado aqui. Para fazer o término do gado. Nós já temos matado o gado aqui, recriado só no Piatan aqui. Já tivemos uma invernada aqui que nós ficamos o ano inteiro. Tiramos duas boiadas gordas de dentro. Um gado que estava para fechar há três anos, que fechou 19 arrugas de média. O gado Nelore. Mas qual a razão de se investir no BRS Piatan? E por que do consórcio com a Mombassa? Renan explica que os pontos positivos do Piatan contaram em muito na hora da escolha. Por que o Piatan, hein Renan? Por ter feito um teste em outra fazenda nossa. Por causa da rebrota que vem muito bem. A rebrota dele é muito boa. Ele se recupera muito fácil. E ele é muito palatável para o gado. É muito bom. O resultado foi excelente com ele aqui na fazenda. Aí estou colocando ele consorciado com a Mombassa para poder dar mais uma ajuda ainda, uma adianta ainda no gado. Para você ficar com menos tempo o gado no pasto. Em uma das invernadas, Renan tem só o BRS Piatan. E lá ele conta que obteve o melhor dos resultados. Conseguiu tirar do mesmo pasto duas boiadas em apenas um ano. Com menos de três anos, pesaram 19 arrugas a pasto e sal mineral. Foi. Foi dois anos e oito meses com 19 arrugas, um gado nelórico. Foi recriado só no Piatan. Num pasto de Piatan puro mesmo. Que é uma reforma de um ano e foi invernado duas boiadas no ano inteiro. Entrou as águas seca e as águas de novo no final do ano. E saiu dois gados de dentro, do corpo, direto do frigorífico. E não foi feito complementação com nenhum tipo de ração. Só foi um sal mineral, entendeu? De 65 de fósforo que a gente usa aqui na região. Eu uso na fazenda inteira, na verdade. E só foi feito isso. Não foi dado nenhum tipo de ração, nada. Só o capim. Agora, se duas engordas foram feitas na mesma invernada em um ano, e antes era realizada apenas uma, qual seria o motivo para que isso aconteça? Piatan deve mostrar sua resistência à seca. Isso acontece na fazenda Mequenze, hein, Renan? Na seca, na verdade, todo lugar sofre um pouco. Só que aqui, por ser uma fazenda bem plana, bem baixa, ela tem um poder de recuperação muito rápido. E o Piatan, principalmente, foi o que destacou mais em todos os capim, na rebrota da seca, entendeu? No final da seca, vindo as águas. Foi o que rebrotou mais rápido e que deu o melhor resultado. Por isso que foi feito um engorda de dois gatos no invernado, no ano inteiro, sem tirada seca, sem nada. Tem um pasto que já está com o terceiro gado, já. Mas será que existe algum segredo? Será que Renan piqueteou a fazenda para que a pastagem não sentisse tanto? Por incrível que pareça, não. Ele pratica a pecuária extensiva. Nós não trabalhamos com rotacionada. Nós somos uns invernistas tradicionais, entendeu? Os pastos são pequenos, então são colocados lotes de boi e ficam até engordar. Dependendo se algum pasto ou outro da fazenda sempre sente mais do que o outro por causa da seca, às vezes a gente troca, entendeu? E dá uma vedada uns dias para depois retornar outro gado para dentro. Mas é sempre o ano inteiro, entendeu? E a gente coloca a lotação normal, que fique direto. Quanto menos mexer no gado, mais retorno você vai ter. Isso prova que o BRS Piatã tem uma rebrota aceleradíssima, que faz a diferença. Quando outros produtores perguntam ao Renan sobre o BRS Piatã, ele diz que a resposta é o próprio capim. Todo mundo conhece a gente, porque nem pergunta as coisas, que a gente já passou para várias pessoas aqui, já plantaram o Piatã através da gente. A informação nossa é a real, né? E a realidade está aqui, é para todo mundo ver. Então não tem prova melhor do que isso daqui. E a cigarrinha? Já teve esse problema, Renan? Tivemos. Na verdade ela vinha em dezembro, janeiro, né? Mas foi bem pouco. Nada expressivo. Não fez diferença nenhuma. Eu brinco com os amigos, eu falo que a cigarrinha tem que vir ajudar a comer o capim aqui na Rondônia, porque senão o boi não dá conta. Aqui tem capim para cigarrinha, para o boi, para a capivara, para todo mundo. Para a lagarta. Ainda sobra. E agora, Renan? Quais os novos projetos? Vou plantar uns passos só com o Piatã. Porque o resultado foi muito bom, né? Do ano anterior. E agora, Renan? E agora, Renan? Legenda Adriana Zanotto